Terminal Morenão, pouco depois das seis e meia da manhã. Plataformas lotadas, ônibus mais lotados ainda. Muita gente, né, deixaram o meio de transporte deles em casa e estão pegando mais ônibus. Ônibus com medo de ficar sem gasolina na estrada, né, no caminho. Como o anúncio da redução do número de ônibus no horário de pico foi feito com antecedência, teve gente que se previniu. Costumo chegar aqui às sete e meia, e hoje eu cheguei uma meia hora antes já com receio desse atraso. Mas, no geral, a população sentiu que o transporte coletivo de Campo Grande estava diferente nesta sexta-feira. Está bem mais cheio. Hoje o fluxo está aumentado, está aumentado hoje. Está lotado, hein. O consórcio Guaicurus colocou em funcionamento uma escala que é usada no período de férias escolares. E ainda, os ônibus colocados em circulação foram só os sem ar-condicionado. Os executivos, chamados de fresquinhos, não devem rodar hoje. Os articulados ainda rodaram no período da manhã, mas não devem voltar à escala no final do dia. Os veículos de reforço no horário de pico não serão colocados na escala. São pelo menos 20 veículos a menos. Essas medidas foram tomadas em acordo com a Agência Municipal de Transporte. A intenção das empresas do transporte coletivo, com essas medidas, é economizar pelo menos 30% do óleo diesel gasto nos ônibus. E mesmo com todos os transtornos, os usuários continuam apoiando o movimento dos caminhoneiros. Eu acho justo da parte dele, né, porque nós estamos numa situação, o Brasil está numa situação muito difícil, né. As coisas só subindo e o nosso salário mesmo está complicado, viu. Está difícil viver agora. É um sacrifício que eu acho que futuramente vai valer a pena, porque é um direito que ele está lutando e está ajudando muita gente aí.